E aí, meus amores, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que esteja. Tô bem, graças a Deus. E o vídeo de hoje é um vídeo de make, só que é só a parte do olho. A pele, assim, eu não gravei porque é a mesma de sempre, então não vi necessidade de gravar hoje. Então eu preferi gravar só o olho porque eu tinha em mente de fazer um olhão azul e tudo mais, aí eu achei que ia dar muito trabalho. Mas acabou que saiu isso aqui, só isso, entendeu? Completamente fora dos meus planos e só isso aqui já deu muito trabalho pra mim. Então hoje, tipo, não era o dia da maquiagem. Hoje era o dia, assim, só de estresse, entendeu? Só de passar estresse, mas enfim. Eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo, então eu vou deixar passando aqui pra vocês, tá bom? E é isso, espero que vocês gostem, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau! Então vamos lá, né? Eu vou começar aqui com a minha palhetinha pré-histórica de corretivo, quebrada. Mas o que importa é o produto, né? Não é a embalagem. E eu vou delimitar aqui a minha sobrancelha hoje. Eu quero fazer uma make azul. Então bora lá. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto